Salve, salve galera para mais um episódio da Saga com o Real Madrid, sejam todos bem-vindos aí, mano. Quem não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho aí, deixa e curte aí e compartilha. Tamo junto, galera. Bora lá para mais um, para a continuação da Saga. Hoje nós vamos ter jogo contra o Strasbourg, o Ponte Ferratina e o Girona, hein. Vamos que vamos. Tamo junto, hein. Obrigado aí pela participação de todos aí no primeiro vídeo aí do canal, aí, mano. Tamo junto, sejam todos bem-vindos aí. E vamos que vamos. Vamos ver aqui a caixa. Lembrando que a gente ganhou o primeiro jogo do Real Madrid B, de 3x1. Quem não viu aí no primeiro episódio, se quiser tá dando uma olhada aí no primeiro episódio aí, tamo junto, hein. Vamos que vamos. Vamos aqui ver a caixa de correio. Bora. Real Madrid vence facilmente por 3x1. Ganhamos de 3x1 o jogo com o gol do... Deixa eu me lembrar. Foi o gol do Bale, Benzema. Aí tomamos um gol do Gual, do Real Madrid B, e o último gol foi do Rodrigo. Mano, eu gostei muito, mano, da atuação dos... Principalmente do Rodrigo e do Vini Júnior. Jogaram muito bem, mano, no primeiro jogo. Só vamos. Análise de... Análise do Real Madrid B. Deu pra desenrolar. O Krois deu 10 passos decisivos. Jogou muito o Krois. Foi bem decisivo mesmo nesse jogo. Compresentações de olheiro. Beleza. Aqui eu vou deixar com a equipe técnica. Pronto. Equipe técnica. O bagulho de olheiro vai ser tudo com a equipe técnica. Resumo de conselhos da equipe técnica. Tá aí. Isso aqui offline eu vou arrumar direitinho e depois vou estar trazendo pra vocês. Beleza? Tamo junto. Vamos dar uma olhada aqui na observação. O... Equipe técnica de olheiros estão... Disponibilizando o Dybala. Ou... O Alaba. Vão disponibilizando o Alaba. Do bairro de Munique. Deve custar... Em cerca de 78 milhões a 109 milhões. Eu vou juntar. E optar com firme. E... Estão pedindo pra mim... Observar... A Liga Mexicana. Bora lá. Vamos observar. Tá. Beleza. Plantel. Tudo certinho. Escolher. Ok. Galera. Eu vou estar fazendo um pequeno corte. Na... No dia do jogo eu vou estar trazendo... Galera. Eu vou estar trazendo... Fazendo um corte. Na hora do jogo eu... Quando começar o jogo eu trago pra vocês. Se tiver alguma... Alguma negociação ou algo do gênero... Eu vou estar mostrando pra vocês. Simbora. Galera. Eu vou tentar estar trazendo um... Um jogador essencial pro... Real Madrid. Que... Ele não deveria ter saído. Né. Ele foi pra Juventus. Eu vou tentar estar trazendo de volta... O Cristiano Ronaldo. Vou estar colocando na lista. Ou tentar... Negociando, né. Eu vou ver quanto que ele tá valendo. Ele tá avaliado em 34 milhões. Vou fazer um relatório. Tentar trazendo o Cristiano Ronaldo. É... Geral que tá acompanhando o... O canal aí, mano. Deixa nos comentários aí, mano. Se vocês querem ver o Cristiano Ronaldo de volta no Real Madrid ou não. Valeu, galera. É nóis. Tamo junto, hein. Vamos dar continuidade aqui no jogo. Simbora. Galera. Aqui eu vou estar adicionando os jogadores... Pra lista de transferência. Eu vou adicionar o Mbappé. Né. E o... O Pogba. Vou estar adicionando o Pogba também. Pra... Pra... Tá reforçando o nosso meio de campo. Vou adicionar ele à lista também. É um desejo meu. Tá contar com... Contar com ele. Deixa eu ver aqui. O... O... O Kantê. Vou estar adicionando também na lista. O... O... Outro carinha também. O Bernardo Silva. Claro que... A gente não vai conseguir contratar agora, né. Por causa do valor. O valor deles são... Bem maior. Vou dar uma olhada aqui no... Jogadores de estado por transferência. Pra mim tá dando... Uma visualizada... Uma visualizada no... No... Nos jogadores que temos. Vamos dar uma olhada aqui. Temos o Douglas Costa. Franco Vasquez. É... Jogadores. Bons. Dá pra jogar em outros... Em clubes. Mais ou menos, né. Vamos ver o Douglas Costa. Quanto tá valendo. 60 milhões. Eu vou estar adicionando ele na lista. Que eu gosto do futebol dele. Bora continuar. Bem galera. Chegamos no dia do jogo. Vamos ver que... O que vai dar. O que vai trazer pra nós. Esse jogo aí. Contra o... Contra o Straha Burgs. Vamos ver o que... O que nosso time vai estar trazendo pra nós aí. Se evoluiu. Se não evoluiu. A formação... Basicamente vai ser quase a mesma. Com algumas mudanças, né. Vou deixar o Benzema no banco. Vou colocar o... O Jovic. James Rodrigo vai ter sua oportunidade. Vai ter sua oportunidade. Vai mostrar serviço. O Isco. Isso que apoia. Vou colocar... Tá deixando o Cross também. Marcelo. Colocar ele na posição... Favorita dele. O Nacho também vai... Tá jogando. Com o Iraola. Pronto. Galerinha. Esse é o time. Com... Iraola. Marcelo. Nacho. Varane. E Carvajal. Croiz. Isco. James Rodrigues. Hazard. Bale. Jovic. Esse é o time que vai... Vai a campo. No Amistoso, hein. Só vamos. Bora, Real. Bora pra luta. Vamos ver o que vai dar. Nesse segundo Amistoso, hein. Pelo... Quem... Quem não é inscrito, se quiser... Se puder tá se inscrevendo aí, galera. Curtindo, compartilhando aí, mano. É... Tamo junto, hein. É... Eu agradeço aí, ó... A participação de todos aí. Tamo junto, hein. Bora pro jogo. Vamos pro Balneário. Entregar adjunto, entregar adjunto e terminar. Deixa eu... Pedir pro... O treinador adjunto dá uma... Dá uma ajuda ali nas marcação. E bora pro jogo. Segundo jogo da pré-temporada. Real Madrid contra o Strasbourg. Simbora, hein. Simbora, Real. Marcelo com a bola, hein. Foi o primeiro lance de ataque, hein. Do Real Madrid. Vamos ver se vai resultar em alguma coisa. Marcelo. Tocou pra trás no isco. Isco bateu. Travado na defesa. Cavarral com a bola. Só vamos, Cavarral. Bom cruzamento. Boa bola, boa bola. Já começamos apertando os caras, hein. Acabou o lance. Vamos ver. Escanteio pro Real Madrid, hein. Mais um lance aí. Vamos ver se tem um lance de perigo. Traz com a bola. Boa bola. Hazard, gol. Gol. Eden Hazard. E abre o placar para o Real Madrid. Eu vou pedir concentração. Balança de escanteio. Sobrou pro James. Tocou no cross. Cross viu bem. Hazard tocou. No cantinho do goleiro. Salvamos, hein, galera. 1x0 já aí no segundo amistoso, hein. Segundo amistoso de pré-temporada. Salvamos o Real. Olha a bola aí, escuta a bola. Devolvando o cross. Achou bem o Cavarral. Boa bola pro goleiro. Praticamente recuou. Que isso, goleiro. Dá uma pancada no gol. Mais um lance de ataque. Isso fica a bola. Cross. Cavarral. Bom lance. Beio. Devolveu no cross. Cross. O cross achou bem o Marcelo na ponta esquerda. Passou fácil pela marcação. Cruzou. Beio. Pra fora. Valeu, Beio. Vou pedir pra me avançar mais, mano. Vamos. Eu quero 3x0 pro meu super-tébio. Cavarral achou bem. Hazard com a bola. Foi desarmado. Boa, Nath. Isco achou bem o Cavarral. Cavarral carregando a bola. Vamos, Cavarral. Boa. Devolvando o isco. Isco cross. James, Marcelo. Foi desarmado. Hazard recupera. Beio com a bola. Boa cruzamento, Beio. Tira a zaga. Quase 20 minutos no primeiro tempo e tá 1x0 real, hein. Gol do Hazard. Só vamos. Vamos, Hazard. Boa. Lance de ataque. Lance de ataque do Starburgo. Ó, os caras chegando, hein. Vamos apertar a marcação aí, time. Vamos apertar. Ó lá, ó. Bola nas costas da zaga. Ó lá. Boa, Erala. Tão me impedido, hein. Cavarral com a bola. Bora, Cavarral. Boa visão, boa visão. Gross. Achou bem o Marcelo. O Marcelo bateu pro gol. Fraquinho. Ah, Hazard. Vai conduzindo a bola. Cruzou. Achou bem, ó. Cabeceu pra fora. Nossa, só falta acertar, mano. Tem que acertar o lance, mano. Marcelo. Nacho. Rames. Inverteu o jogo pra Bale. Abriu carregando a bola. Cruzadão. Quase gol, Djokovic. Vamos, mano. Mais um golzinho só, mano. Contra-ataque dos caras. Boa, Erala. Nath com a bola. Toque de bola, isso. Varane. Acheu bem o Bale. Bem o devolver do Cabarral. Isso vai tocando. Invertendo o jogo. Isso. Cross. Marcelo. Invertendo o jogo. Invadiu a hora. Bateu e gol. Gol. Marcelo. Não vou elogiar o time. Pela jogada, mano. Toque de bola envolvente. Salvando. Trois. Tois. Achou bem o Marcelo. Passou. Faça-câmarca sem bater o cruzadão, mano. Tá lá dentro. É caixa. 2x0, hein. Quase o fim do primeiro tempo. Salvando, galera. Até agora eu tô gostando do time, hein. Final do primeiro tempo. Vamos dar aquela palestra motivacional pros carinha. Pronto. Amistoso. Eu deixo tudo com o treinador. Adjunto. Vamos começar o segundo tempo, hein. Até agora o primeiro tempo eu curti. Opa, lance pro Real Madrid. Marcelo. Cobro lateral. Achou bem o isco. Isco devolvendo o Marcelo. Cruza ela, Marcelo. Cruza. Hazard. Grigou fácil. Cruzou. Vamos ver. Pegou o goleiro. Vou mostrar a garra. Bale com a bola. Vamos tocar, Bale. Vamos tocar. Toca a bola. Inverteu bem pro Hazard. Rames. Isco com a bola. Só no toque. Bale. Cavarral. Risco. Cavarral. Risco com a bola. Croes. Devolvendo o Rames. Que devolve no Hazard. Marcelo. Só no toque de bola. Boa, Marcelo. Bateu cruzado. Escanteio. Croes cruzou. Tá fasta, Zaga. Vou esperar dar... 60 minutos de jogos pra me tá substituindo. Mais um lance pro real aí, hein, mano. Vamos ver. Croes na bola. Fasta, Zaga. Varane pega a sobra. Ah, Varane. Não pode perder essas bolas aí, não, mano. Aí, arma contra-ataque pros caras, velho. Vamos. Vamos cortar. Olha lá. Passou perto, mano. Quase gol dos caras, velho. Falhou na frente, já era. Tomou contra-ataque. 62 minutos de jogo, velho. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Tá subitindo uns caras aqui. Bora lá. Eu vou tirar o Rames. Vou colocar o Modric. Vou tirar o... Vou tirar o... Vou tirar o Bale. Vou colocar o Rodrigo. Vou tirar o Hazard. Vou colocar o Vini Jr. Vou colocar o Sérgio Ramos pra jogar. No lugar do Nacho. Do Nacho, não. Do... Varane. Benzema. No lugar do Jovic, que praticamente não tocou na bola. O Mendy vai entrar no lugar do Marcelo. Courtois vai entrar no lugar do... Areola. E é isso aí, galera. Bora pro jogo. Bora pro jogo. Bora pra... Voltar pra cantar. Tem que... Fazer os jogadores pegar... Ritmo de jogo, mano. Mendy com a bola. Boa bola pra Modric. Modric já cruzou na área. Cavarral. Bateu. Pegou o goleiro. 76 minutos e nada de... Mais um lance pro real. Cruzou na área. Eu pedi mais, mano. Olha os caras vindo no contra-ataque, ó. Olha lá. Cadê a marcação? Courtois faz a defesa. Olha lá. Olha lá. Escanteio pro... Estrasburgo. Olha. Passou perto. Escaras tão gostando do jogo, hein, mano. Escaras tão gostando do jogo. Bora, réu. 2x0. 85 minutos de jogo. E mais nada, hein. Será que só vai ficar nisso? Mais um lance de perigo, hein. Cavarral com a bola. Cross. Isco. Perdeu a bola. Arma contra-ataque pra esse cara, mano. Isso aqui não pode, galera. Foi nada. O que que foi? O que que foi, mano? Caraca, o juiz meteu louco. Expulsão Sérgio Ramos, mano. Ah, tá de sacanagem, juiz. Vou tirar o isco. Deixa eu ver se tem um zagueiro. Acho que nem tem um zagueiro, mano. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui se tem um zagueiro. Ah, nem tem um zagueiro, velho. Sérgio Ramos meteu louco, mano. Deixa eu dar uma olhada aqui que eu faço. Quer saber? Eu vou assim, mano. Eu vou assim, mano. Não dá. Coloquei o isco na zaga. Beleza. Quebra o galho aí, isco. Bora pro jogo. Tá acabando mesmo? Três minutos de acréscimo. Mano, isso toca de bola, mano. Tô me ganhando 10x0, mano. O jogo é nosso. Boa, mendigo. Os caras não fizeram nada, mano. Os caras... Os caras do segundo tempo não fizeram nada. Não acharam um lance, mano. Olha aí, ó. Os caras gostando do jogo. Cadê o ponto que não tá aqui pra receber essa bola? Vamos, Vini. Curto a... Defendeu. Boa, Curto. Pediu concentração, mano. Vamos, Vini. Carpa pra dentro. Meu Deus. Juiz, se quiser apitar, já pode, já, mano. Tá complicado esse jogo. Vamos. Olha lá, de novo nas costas, mano. Toda hora passa nas costas da zaga, mano. Começou pra fora, hein. Vamos, Juiz. Aqui tá esse jogo aí. 2x0 pra nós. Boa, ganhamos. É, galera. Segundo jogo da pré-temporada. Ganhamos. 2x0. Gol do Eden Hazard, aos 5 minutos. E do Marcelo, aos 34. Sérgio Ramos quase complica a gente, mano. Mais 89 minutos, mano. Sendo expulso, mano. Meteu louco ele. Mas valeu. Entrega o disjunto. Entrega o disjunto. E terminar a conversa. Boa. Só vamos, hein, galerinha. Galerinha. Daqui a pouco a gente... Tá de volta com o segundo jogo, hein. Eu vim aqui na LAS e tentar a contratação do... Sérgio Milikovic Savick. Vou tentar contratar ele. Eu acho que ele é um... Jogador fenomenal. Tenho bons atributos. Como você pode estar vendo aqui, ó. Tenho os atributos top, mano. Para jogar ali no meio de campo do Real Madrid. Seria uma boa contratação pro Real. Vou tentar a contratação dele, hein, galera. Será que ele vem? Vamos ver, hein. Vou avançar aqui. Dá mais uma avançada. Aqui é a previsão do... Qualificatória, né, da Champions League. Vamos ver que... Quem é que vai se classificar aí pra fase de grupo. Só vamos. Aí, galera. Chegamos no dia do jogo. Vamos jogar contra o... Vamos jogar contra o Pão Ferratina. Pela... Pelo terceiro jogo da... Da pré-temporada do Real Madrid. Vamos escolher aqui o elenco. Vou deixar na mão do... Treinador de junto. Esse vai ser o time. Com Areola, Marcelo, Ramos, Varane, Cavarral, Valverde, Rodrigues... Oh... Modric. Cross, Hazard, Bale e Jovic. Simbora, galera. Pra cima deles, Real. Só vamos. Simbora, hein. Terceiro jogo da pré-temporada. Até agora o Real Madrid tá... Tá jogando bem, né. Tem aqueles seus altos e baixos, mas... Tá indo bem. Na pré-temporada. Vamos jogar aqui na mão do... Do treinador de junto. Bora pro partido. Pão Ferratina versus o Real Madrid. Só vamos. Varane. Até agora nenhum lance de... De perigo. Uma falta... Do Real. Bale bateu, bateu na barreira. Só vamos, Bale. Achou bem o Marcelo. E... Acabou o lance. Escanteio pro Real Madrid. Cross na bola. O Marcelo com ela. Marcelo com ela. Vamos criar mais um... Vamos criar um lance de perigo aí, mano. Sérgio Ramos. Tocou no Cross. Cross devolveu no Hazard. Bale. Bale. Mudrit. Pão Verde. Cross. Hazard chutou. Pegou na barreira. Pegou na zaga. Que passa em Cross. Pelo amor de Deus, mano. Vamos pedir pro time se concentrar, mano. Tô tentando concentração. Bora. 20 minutos e nenhum lance de perigo. Falta pro Real. Veio... Pegou na área. Pegou o goleiro, malandro. Começou do Sérgio Ramos. Galerinha que tá chegando agora no canal, mano. Sejam todos bem-vindos aí. Quem tá se inscrevendo. E deixando aquele like aí. Pra fortalecer cada vez mais o canal aí. Tamo junto, hein. É nóis, galera. Alá, Madrid. 39 minutos e nada, hein. Mais um lance aí. Vamos ver. Barane, Hazard, Cross. Achou bem o Bale. Ah, Bale. Perdendo a bola direto, mano. Meu, toma nas costas da zaga. Vamos, time. Vamos, time. O Hazard tá no gol, mano. Mano, vai criar um lance. Ah, o time não criou um lance de gol, mano. Nem lance, mano. Bora. Bora pro segundo tempo. Ai, 70 minutos substitutou. Bora, Real. Bora avançar, mano. Tava ral, Valverde. Bale. Jovic. Achou bem o Modric. Chutou fraquinho. Valverde com a bola. Inverteu pro Massano. Massano. Cruzou na área. Veio. Cabeçou pra fora. Vai acertar, Bale. Essa cabeçada, mano. Vamos. Mais um lance de perigo pro Real, hein. Vamos ver. Cruzamento do Kroos. Vamos, Hazard. Jovic. Ele virou na linha de fundo, bateu pra fora. Por que não bateu pra trás, mano? Toma essa bola pra trás, velho. Boa, bola pro Bale. Bale cruzou. Afasta as aulas. A gente não tá querendo um lance, velho. Sérgio Ramos. Devo a bola pro Marcelo. Devo a bola no Sérgio Ramos. Achou bem o Marcelo lá na esquerda. Cruza, Marcelo. Cruzou. Modric. Gol. Gol. É do Real. Modric. Que bola do Marcelo, hein, mano. Boa assistência, Marcelo. É isso aí, mano. Olha. Fechou bem o Modric, ó. O Modric já chegou... Chegou chutando. Acertou um chupaz. Boa, Modric. 55 minutos, mais um lanço de perigo. Quanto é que eles vão entregar, pô? Quanto é que eles vão entregar? Boa, Bayern. Modric. Crois. Valverde. Marcelo. Fechou bem o Hazard. Crois com a bola. Inverteu pro Cavarral. Cavarral com a bola. Cruzou. Veio, bateu. Defendeu o goleiro. Deve ser mais criativo. Escanteio pro Real. Afasta a zaga. Aí vem bola na área de novo. Devolvendo o Sérgio Ramos. Sérgio Ramos cruzou. Javik. Pra fora. Bora, 60 e poucos minutos. Até agora nenhum lanço de perigo. Vou fazer a substituição aqui no 70. Só porque eu ia substituir, tem mais lanço de perigo. Barane. Vou dar a bola pro Bale. Crois com a bola. Tempo pro Noval Verde. Inverteu pro Marcelo. Cruzou. Jovic. Perdeu. Escanteio pro Real, hein, galera. Vambora. Depois de cima, se for substituir. Perdeu a bola, o Sérgio. Vamos fazer a substituição aqui. Vamos fazer a substituição de Leic. Eu quero testar todos os jogadores, mano. Pra ver como é que eles vão estar. Eu vou colocar o Mariano no lugar do Jovic. Vou colocar o Nach. Deixa eu ver. Acho que eu vou colocar o Nach no lugar do... Do Cavarral. Do Cavarral. O Courtois no caso do Areola. O Vini Jr. No lugar do Hazard. O Mendy. Marcelo. Vamos substituir quase todo mundo. O Isco. O Isco. No lugar do... Do Krois. O Tonio Krois. O Benzema vai ficar no banco. O Lucas Vazquez. Vai entrar no lugar do... Do Bale. E o... James Rodrigues. Pra falar que não jogou. Vai entrar no lugar do Modric. Tá aí. Substituir todo mundo. Pra não falar que eu substituir. Eu vou arrumar o... Tá certo. O Lucas Vazquez. Vai ser extremo. Que apoia. Pronto. É isso aí, galerinha. Esse é o time. O time pro... Final do segundo tempo. Bora pro jogo. Substituição por atacado. Ó, o Sérgio Ramos na bola. A cabeça de falta. A barreira. Vamos embora. 73 minutos. Aí o lance de perigo. Vamos, aperta, aperta. Aperta que eu não trago ouro. Vamos, o time. O time. Vamos, o time. Barane com a bola. Vamos, Barane. Machou bem o Nátia. Devolver o Valverde. Boa bola, mano. Boa bola, mano. Boa bola, mano. Boa bola, mano. James. Cruzou o Vini Jr. Quase go do Isco, mano. Quase 80 minutos de jogo. Até agora nem um lance de perigo. Mas será que vai acabar 1x0, mano? 1x0 na pré-temporada, mano. É, pelo jeito vai ser isso mesmo, galera. 1x0. Aquele famoso joguinho burocrático. 1x0, é isso aí, galera. Deu de 1x0. Deu de 1x0 do... Do Pão Ferradina. O time não foi bem. Jogou mais ou menos. O destaque foi o Modric. Acertou 97% dos passos. Tá valendo. Agora lá daquela palestra marota. Vou entregar o adjunto. Pronto. Continuar. Galerinha. É... No próximo jogo... A gente volta, beleza? Tamo junto. O relatório final do Cristiano Ronaldo. Do Cristiano Ronaldo. E do... Oya Zaba. O Carlos Caracara é 75 milhões de euros, mano. Meu Deus do céu. É muito dinheiro. Beleza, galera. Agora... Eu volto no próximo... No próximo jogo contra o Girona. Só vamos. Tamo aqui, mano. O... Eu tentei na... Contratar o... 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 O Savick. Da Lazio. E os caras querem 107 milhões, velho. 107 milhões. Vamos negociar esse valor aí, mano. Eu vou diminuir aqui. Vou tentar 50 milhões parcelados. Vou ter um preju. Né? É certeza. Nos orçamentos de transferência até 2023. De 16 milhões. E vou tirar... Isso aqui. Pronto. Tô oferecendo 90 milhões. Potencial do valor. 90 milhões. E mais 40 milhões em cima. Ou seja... Somando tudo vai dar 90. Vamos ver o que eles vão falar, hein. Só vamos. É, galera. Que eu acabei de ver aqui, ó. Acabei de receber a notícia que o... O Pogba... Entrou na lista de transferência por 96 milhões. Será que é isso mesmo? Vamos dar mais uma olhada aqui. Vamos observar ele. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso é 96 milhões. É isso mesmo. O... O City quer 96 milhões no Pogba. E aí, galera. Deixa nos comentários aí, mano. Se vocês acham de... Trazer o Pogba. Ou não, mano. O que vocês acham? 96 milhões vale a pena pagar... Pagar esse jogador ou não? Eu vou deixar aí... Em aberto essa transferência. Enquanto vocês deixam no comentário aí pra... Pra mim tá sabendo se eu trago ou não. É nice. Voltamos, galera, aqui com... Mais um jogo aqui contra o... Girona... Versus Real Madrid pela... Quarto jogo da pré-temporada. Salvamos. Vamos ver se... Nós saímos como... Vencedores desse jogo aqui. Estamos preparando a equipe aqui. Tentando contratar alguns jogadores também por real. Salvamos. Como é que escolheu ele? Simbora, galera. Vamos ver se a gente ganha esse quarto jogo aqui da pré-temporada, hein. Vamos lá pro balneário. Entregar o... O treinador de junto. Terminar e simbora. Vamos ver que bicho vai dar nesse jogo aí. Mas é que a gente tá vindo de uma forma invicta, né, mano? Vamos ver qual que é o resultado. Girona versus Real Madrid, hein. Fora de casa, hein. Barane com a bola. Devolvendo o Carvajal. Carvajal devolvendo o Barane. Devolvendo o goleiro, hein. Canizares. Um lance de perigo aí. Vamos ver o que vai dar. Vinígine com ela. Fechou bem o Bale. Nath bateu pra fora. Nossa, essa passou perto, hein, mano. Se vai no gol, era gol. Salvamos. Deixa eu pedir pro jogador se concentrar. Que como é amistoso, né, os caras entram desligados. Gol. Gol. Nossa, que golaço. Varane. De assistência de Lucas Modric, mano. O gol foi tão rápido que eu nem vi, mano. Olha que golaço do Varane, mano. Boa, Varane. Salvamos 1 a 0, hein. Boa do Tisco. Devolvendo o Bale. Cruzou em cima do zagueiro. Tava a Raca Sombra, cruzou. Renier bateu. Pegou na zaga, mano. Caraca. Salvamos, hein. Quase 25 minutos de jogo. Mais um lance de perigo aí. Vamos ver o que vai dar. Boa roubada. Vamos, Viní. Pra fazer o teu, irmão. Em cima do goleiro. Chuta em cima do goleiro, mano. Descantei pro real. Vamos ver. Cruzamento. Afasta a zaga. Não acerta um cruzamento, meu time. Vini. Vini. Puxou bem o Cavarral. Toquei o Bale no Brodrett. Devolvendo o Varane. Brodrett. De novo. Lançou no Bale. O Beio não acerta um cruzamento, mano. Toda hora na zaga, mano. Ele chuta. Boa. Vini Junior. Perda o goleiro. Perda o goleiro. Descanteio. Salvando. Cruzonário é Modric. Arrasta a zaga. Risco com a sobra. Cruza muito. De cruza. Não, não. Risco. Cruzamento príncipe. Toda hora na zaga, mano. Bom desarme, Renê. Contra-ataque desse cara, ó. Isso que não pode, mano. Às vezes vai marcar pênalti, mano. É de sacanagem, velho. Pra que isso, velho? Tu vai pegar, irmão. Tu vai pegar, mano. Tu vai pegar, pai. Tu vai pegar. Nossa. Sem chance. Se Tuani abre o teu ataco girando, né? Não, não. Sem chance pro camisão, assim. Primeiro gol que a gente toma na pré-temporada. Não, o segundo. O segundo gol que a gente toma na pré-temporada, né? Boa bola. Arrasta a bola. Bateu. Defendeu o goleiro. Bom, mano. Impedir mais, mano. Cruzamento do Modric. Ninguém, né, meu time, pega um cruzamento. Vini Jr. O barulho não pode chutar para trás, mano. Só vamos. 35 minutos e 1x1, hein? Bale. Carvajal. Varane. Isco. Abahal. Modric. Varane com a bola. Devolvendo o Canizares. Achou bem o Modric no meio. Toca. Toca de bola agora, né? Toca a bola até achar um espaço. Descobrindo o Canizares. Auzert com ela. Sergio Ramos. Isco. Inverteu o jogo para o Bale. Boa. Alvin Jr. Se ele cabeceia para baixo, era gol. Não, eu não estou gostando deste jogo, mano. Boa. Toma com a aposta. Toma com a aposta. Salvamos. Boa. Chopei o Hazard. Ode, te inverteu com o Bale. Chopei o Vinnie. Boa, meu Deus. Os caras estão enxado, está no bicão. Boa. Boa. Inverteu bem. Isco. Toca ela isso. Toca isso. Isso. Ode. Modric. Dominier. Veio. Chuteu. Não me doou, mano. Chuteu fraco, velho. Intervolveu no Isco. Não trabalha na bola, Modric. Sérgio Ramos para ela. Inverteu com o Nacho. Bateu o Nacho. Esse chuteu desse cara com a broma, velho. Me dá raiva. É muito de criatividade, velho. Final do primeiro tempo, 1x1. Um jogo encardido. Criando, mas não... Mesutando em gol. Não adianta nada criar e não fazer gol. Fazer. Ganhante de perigo aí do Girona. Chuteu, olha. Que isso, goleiro. Eu não posso culpar o goleiro, neném. O goleiro é da categoria de base. Brandon. 2x1 girando. Olha. Começando o jogo, ó. Show lançamento no meio das águas. Já era. Olha o goleiro. Experiência, né? Não tem experiência. Isso que acontece. Está valendo. Pré-temporada, mano. Estou experimentando esse cara. Vamos ver o que vai dar. Hora real. Pô. 60 minutos e nada, mano. Vamos mostrar uma garra aí, mano. Guarani, Cabarral. Guarani. Perdeu a bola. Contra-ataque com esse cara, ó. Olha lá. Olha o que acontece aí, ó. Toma. Perdeu. Só acho que o cara perdeu o gol, mano. Isso que tem sido o gol. Mano, isso aí está tocando a bola, mano. Isso. Bisco. Inverteu bem para o Hazard. Boa, vamo, Vini. Let's go. Goa, Bale. Gol chorado, mano. Gol chorado. Passa do Vinicius Júnior. Boa bola, boa bola. Vamo, mano. Vamo virar o jogo dela. O Vini errou o chute, ó. Sobrou pro Bale. O goleiro... Carra batido no lance. Mas tá valendo. Vamo embora. 2x2. 70 minutos a substituir. René. Modric. Visco com a bola. Bale. Não Bale. Vamo tocar ela. Boa bola, René. Agora, Hazard. Faz o teu menino. Caralho, que defesa do goleiro, velho. Meu Deus do céu, mano. Vamo fazer esse gol, velho. 70 minutos. Vamo substituir aqui, mano. Fazer uma substituição. Natcho. Natcho. Man, as substituições só tem um cara só, mano. Que é o... Tony Krois. Vai entrar no lugar do Isco. Deixa eu ver aqui. Tony Krois vai ser construtor de jogo recuado. Que apoia. Beleza. É que eu, infelizmente, coloquei os caras pra jogar no time reserva. Por isso que eu não tenho substituição. Arrumpa o jogo. Vamo assim, meu. É pré-temporada. Tem que botar os caras pra jogar, mano. Erro meu, galera. Esse foi erro meu. Vamo apertar. Ganhei mais no meio. Isso, Sérgio Ramos. Modric. Krois. Sérgio Ramos. Umberteu pro Natcho. Levou no Hazard. Krois. Bateu. Chutou. Nossa, velho. O Hazard quase mete o gol, mano. Bora, time. Bora. Vamos avançar. Jogada e saída dos caras. Que isso, mano. Olha o chute que o cara me acha. Do meio da rua, mano. Jairo. Golaço, mano. E aí, goleiro. Mãocada atu, hein, goleiro. Ó o posicionamento do goleiro, ó. Ó. Que falha, mano. Falha bizarra. Três a dois. Vamos perder no jogo. Pelo menos empate, vai. Vamos, pelo menos empate. Não chuta no canto, mano. Tanto lugar pra chutar e chuta em cima do goleiro, velho. Pelo amor de Deus, o nosso é até o cruzamento, mano. Pelo amor de Deus, mano. Pô, o Tres, o nosso é até o cruzamento, mano. Boa, Varane. Assistência do Lucas Modric. É isso aí, mano. Valeu, mano. Aí, toma. No cantinho. Vamos lá, goleiro. Tô pegando três a três, mano. Sufoco, hein. Fim do jogo, hein. Quarto jogo da pré-temporada. Empatamos três a três. Varane foi destaque. Fiz três gols. Vamos, galera. Salvamos, galera. Vamos entregar o... O adjunto. Vamos entregar e terminar. Boa. Eu vou avançar. 3 a 3. Eu dei a mancada de colocar os jogadores... Os jogadores... Pra jogar no time reserva. Mas tá valendo. Só valendo. Galerinha, esse foi mais um episódio aí, galerinha. No próximo... No próximo vídeo, a gente vai estar enfrentando... Vamos estar enfrentando... O Paris Saint-Germain. Vai ser um teste difícil. Né? O Nantes. E vamos estrear pelo campeonato espanhol. Contra o Getafe, hein. Galerinha que tá chegando aí na... No canal aí, mano. Sejam todos bem-vindos. Obrigado pela participação de todos aí. Se inscreva-se no canal. Tamo junto. Curte, compartilha. E é nóis, hein. Valeu. E deixem nos comentários aí, mano. Jogadores pra contratar. E... E é nóis. Valeu, galera. Sejam todos bem-vindos. E fui. E...